Música Fala meu povo galerístico Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Goni Ok, ok, porque é que o retrovisor está a coisa? Eu nunca mexo, caramba Eu guardo o retrovisor sempre bem posicionado Para eu ver o que está acontecendo atrás de mim E para você ver o que vai acontecer nesse vídeo Você espera que depois da vinheta nós vamos Vamos para a vinheta, querido No verde nós vai? Então vamos, querido Seja bem-vindo a mais um vídeo do Goni Desde já eu vou pedindo para você deixar o seu like E depois do final do vídeo você deixa o seu comentário E é nóis! Eu vou falar para vocês que o Motopeia já não faz parte do canal Mas por que? Outro sinal vermelho No verde nós vai? No verde nós vai! Então pessoal Bom, vou contar para vocês o que aconteceu ontem comigo Só que eu não posso dizer o que aconteceu de fato Vou relatar o fato para vocês Aí eu não sei Eu saí de casa? Acho que eu... Ah não, eu falei isso no vídeo Era eu falei isso no vídeo Não foi no vídeo, né? Eu falei Só que como eu disse para vocês Eu não estava gravando Ai meu Deus do céu Mas tudo bem Eu ia sair com a minha esposa de manhã E eu tinha deixado a moto lá fora, né? Ela fica lá fora Mas eu estou aqui fora Como diria o burro lá do Shrek E o Motopeia estava sempre agarrado no tanque da bicha Olha aí A moto passou lambendo ali no meio dos dois, hein? Com a mina na garupa Ainda esse entregador que está entregando o casmoié na garupa Olha o carro branco Querido Olha o grau Aí o que aconteceu? Ele estava, estava moiado Eu falei Eu vou colocar a minha mochila em cima mesmo Não vai dar nada não Vai moiar Aí eu peguei a moto Carreguei ela para fora Pus ela lá fora Mas eu estou aqui fora Aí o que aconteceu? Eu liguei a moto E a gente desceu Só que eu raramente desço rápido A rua lá de casa Para vir para o serviço Se eu estiver sozinho Sem carregar nada Mas com a minha moeda garupa E uma bolsa na barriga Eu vou mais devagar Aí chegou um pouco lá embaixo Inclusive eu mostrei para vocês no vídeo Mas o vídeo não gravou, né? Então vocês não sabem onde é Mas em uma hora eu vou mostrar onde foi Tá vendo que nós vai? Tá vendo que nós vai? É o carro branco em cima da carrega Aí o que aconteceu? Eu estou descendo, né? E eu sempre passo a mão nele Para ver qual é que é Se ele está bem Se ele está querendo alguma coisa Quando eu passei a mão Só estava o tanque Só estava os velcros aqui, ó Vocês viram na capa do vídeo aí, né? Um com ele Uma foto com ele E uma foto sem ele Dá certo Vamos mudar de faixa agora Porque vem vindo umas coisas lá para trás Aí eu falei para a minha mulher Perdi o motopeia Ela falou Acha Mentira Ela só sabe falar isso daqui Mentira Eu falei Não, não está aqui, ué Então perdi Aí eu falei Então vamos voltar, né, filho? Aí nós voltamos Fiz o balão Voltei na moralzinha Quem disse que eu achei? Na hora que eu me dei conta Que eu tinha perdido ele Eu já olhei no retrovisor Porque pelo retrovisor Dá para você ver mais ou menos Quase toda a extensão Da rua de casa De onde eu estava Nada Falei, bom Às vezes ele caiu E rolou para algum canto Da calçada E dá para nós achar ele Mas não foi o caso Aí eu falei Vamos vendo, né? E por incrível que pareça Eu vi uma situação Que eu acho que Acharam ele e pegaram Embora que quem acha, né? Diz que achado não é roubado Quando fica verde, nós vai Fica verde, nós vai Porque o tempo que eu desci Até onde eu cheguei E o tempo que eu voltei É... Eu vi Eu acredito que vi A pessoa que pegou Mas não posso, né? Falar Ah, você pegou E a pessoa achou, né? Aí vai da pessoa Se a pessoa Não sei É porque é o que eu falo Para vocês Lá da vila Ninguém vê meus vídeos Se a pessoa visse meus vídeos Ela ia ver Que o negocinho O bonequinho era meu, né? E talvez Me devolveria Mas não foi o caso Então acharam Eu acho que alguém pegou, né? E já era Perdi Então não temos mais Motopeia Laranja Dá tempo de brecar Então dá Tem vindo um carro atrás Aí você para também Enfim, que eu vou parar no vermelho Não vou sair rasgando não Só se não dá tempo Dá tempo, dá tempo Então é isso daí Perdemos o motopeia Agora só restam os Os velcros aqui no No tanque da moto E eu não sei se eu vou arrumar outro não Porque eu ainda estou Triste Eu estou Como é que fala? Estou traumatizado Com a perda no motopeia É perda que fala, né? Ó, um opalão Diplomata O opalo mais legal é o antigão Esse daí é legal também Mas eu prefiro o outro Opa Duro na queda Quem já assistiu Fica ver na aí, vai Quem já assistiu Duro na queda Vai lembrar dessa caminhonete aí Só não que eu sou contônio Então, pessoal Eu nem consegui curtir o motopeia Eu ia fazer um vídeo Com motopeia Alguma coisa Assim, não um vídeo Andando com a moto Um vídeo da moto Mostrando motopeia Mas Não deu certo não Bom Quem sabe, né? Quem sabe Mas aí Seu opalo é bonitão É tudo Mas não tem Meu Deus do céu É complicado, hein? O gol lá atrás Parado em cima da faixa Com as quatro rodas Quase na faixa Agora o outro Que vai fazer a volta Não consegue Ai, tá bom Vamos que vamos Então, gente Vou fazer esse vídeo aí Só pra explicar pra vocês O A situação do motopeia Desaparecido É Não vou falar Que ele foi sequestrado Porque se a pessoa Passou na rua E viu ele cai E pegou Fazer o que Acho que a pessoa Não sabia De quem que era Tal Ou não olhou Pra cima e pra baixo Pra ver se o dono Tava perto ainda Simplesmente pegou Então já era E eu cheguei em casa Calma, carro Tô indo Eu cheguei em casa Naquela Minha mulher falou E se ele caiu lá dentro Falei Ah, tô nessa, né? Mas como ela não me mandou Mensagem durante o dia Falei Já era Perdemos o motopeia E eu vou falar pra vocês Que eu falei no vídeo Que não gravou Vou falar agora A culpa é da minha mulher Porque eu tenho que levar ela Todo dia pro serviço E eu ponho a mochila pra frente E a mochila fica em cima do motopeia Acho que ele não gostou E pulou E eu perdi E eu fiquei sem o querido Olha o Marcão querendo Marcão corintiano Quanto foi o Barcelona, Marcão? Tava 2x0 pra Juventus 3x0 O meu craque fez algum, não? O CR7 fez algum? Sim Olha lá, olha lá Ah, tá liberado? 3x0? Eu nunca seguia com esses três Por quê? É por causa de racismo Eita Brigou com o cara do banco lá Do outro time? Do outro time É de Istambul, acho É Istambul mesmo O nome do time Parece que Xinguou O quarto árbitro? O quarto árbitro Xinguou no negão Ai Puta, é pior ainda, né? Vindo da arbitragem, né? Seguiram Foi suspeito, viu? Putz Eu vou falar a verdade pra você Tá ficando embaçado, viu, mano? Olha, Marcão Ah, Marcão Dá a chave aí Eu tô sem chave Eu não achei a minha chave ainda Lá, 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 lá Obrigado Então, como eu tava falando pra vocês A culpa é da minha mulher Porque eu tenho que levar a minha mochila pra frente Minha mochila tem Tem algumas coisas dentro Tem mais ou menos um universo de coisas dentro Aí acho que ficou em cima dele Abarrou ele Cortou ele pro lado E ele Foi pro brejo Mas eu falei pra minha mulher Falei Eu vou fazer uma foto Vou colocar no Face Vai que alguém vê e sabe que é meu E me devolve, né? Mas é difícil É difícil É difícil É difícil E eu tava tão alegre com o meu motopé Pô, a minha mãe falou Mas você também é tonto Fica com esses negócios Falei Ah, fi É um jeito de divertir, né? A gente tem que divertir Nesse mundo coisado nosso Mas não deu certo A nossa alegria durou pouco A nossa amizade O nosso relacionamento motopeístico E o coisa Ou foi a Ana Molisa Que jogou ele fora, né? Ou você, né? Sua jararaca Não, não foi você não Tô brincando Pezinho Caiu, beleza? É nóis Obrigado quem chegou até aqui Deixa um like pra nós aí Um comentário Se inscreve no canal Se você não sabe do que eu tô falando Do motopéia Eu vou deixar um vídeo aí E vou falar pra vocês E vocês vão ver Quem que é o motopéia Ok? 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 Fui 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 Fui